Maurício Saraiva, que bom revê-lo no nosso Arena mais uma vez. Maurício Saraiva está ali com o garoto Oscar. Oscar que é lá do meu pedaço, o garoto Oscar. Foi registrado lá em Americana, na minha cidade. Cresceu jogando bola ali em Americana, em Santa Bárbara do Oeste. Então é gente boa. É gente boa. Água lá é boa. Ah, meu irmão, Oscar, muito bom revê-lo. Maurício Saraiva, tudo bem, né Saraiva? Tudo bem, Jota, parabéns retroativo ao Casa Grande pelo aniversário. Ontem existe parabéns retroativo, né? Então vamos lá. Mas o Oscar está aqui conosco e a gente falava, o Oscar, o Casa Grande falava, você e o pessoal todo na bancada a respeito da estrutura. Ter estrutura é um dos grandes elogios que se fazem ao Oscar desde sempre, desde a sua chegada aqui. E muito mais depois que essa questão jurídica, esse embrólio virou o que virou. Ele está impedido de jogar, ele está sob uma ameaça de ficar fora das Olimpíadas porque não está jogando, o Mano Menezes já falou a respeito disso. E entre tantas ações em relação a essa questão, a mais recente envolvendo o São Paulo, que hoje está nos sites, está em todos os lugares, e é por onde eu quero começar com você, Oscar, agradecendo, porque essa é a primeira vez que o Oscar vai se manifestar de público a respeito desse tema, Jota, é aqui no Arena. Eu quero agradecer a sua presença e perguntar, desta ação mais recente sobre a qual estou falando, que é, o São Paulo diz ter uma gravação onde poderia provar que o Internacional aliciou o Oscar. Logo, está dizendo que o Oscar se submeteu a este aliciamento. O que existe? O que o São Paulo sabe? Do que o São Paulo está falando, Oscar? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Salava, boa tarde, Jota Júnior a todos aí, Casagrande, Marco, Lucas, a todos aí. E primeiro que eu nem sei de onde saiu essa gravação. Acho que estão saindo bastante coisas na imprensa, acho que São Paulo está soltando bastante coisa, mas eu particularmente desconheço dessa gravação e não tenho aliciamento nenhum do Inter, do meu empresário, dos advogados, acho que tudo está acontecendo, eu estou por dentro, eu que, tudo que vai acontecer, meus advogados, primeiro eu converso comigo, o Inter, eu converso com o Inter, tudo, a gente tudo junto, então, eles sabem também que eu quero ficar no Inter, então, a gente está tentando resolver isso aí o mais rápido possível. Jota, a vontade com o Oscar aí. Pois não, Saraga, pois não. Marco Antônio Rodrigues, Casagrande, Rafael Rezende, por favor, o Oscar está com a gente. É um momento muito ruim para o futebol brasileiro, o Oscar não está jogando, que é uma promessa, um jogador que, na visão de tanta gente, e na minha também, devia estar junto com o Lucas e outros jogadores, jogando na seleção principal do Brasil, pensando no futuro. Oscar, você que é um garoto que acompanha as coisas, não é alienado, não entrega a carreira na mão dos outros, você participa, você está por dentro. Que solução esse caso vai ter, Oscar? Eu espero que essa situação se resolva o mais rápido possível, exatamente como você falou, eu quero estar jogando, eu tenho, eu sei que eu tenho potencial de chegar nas seleções brasileiras, estou aí convocado para as Olimpíadas, quero continuar jogando para aí confirmar essa convocação, então, o Inter, quero continuar jogando pelo Inter, tem a Libertadores, tem as finais do Galchão aí, então, realmente eu estou sendo prejudicado, então, eu quero que isso se resolva o mais rápido possível, estamos tentando, juntos com os advogados aí, resolver isso aí o mais rápido para eu voltar a jogar mais pelo Inter aí também. Como é que você lida com a angústia, Oscar, de saber, por exemplo, que a situação não depende de você para se resolver e a não bastasse já toda a questão judicial, o Mano Menezes deu uma entrevista dizendo que você precisa voltar a jogar para voltar a ser também considerado uma opção para as Olimpíadas, quer dizer, não bastasse o peso que você já enfrenta, a angústia que enfrenta, ainda tem essa, não é uma ameaça do treinador, mas ele quer você em atividade para poder convocá-lo. Como é que você faz com a cabeça? Não, é, com certeza o Mano está certo nisso, acho que quem tem que ir para a seleção é quem está jogando e independente de quem seja, pode ser o melhor jogador do time, ele tem que estar jogando para ser convocado. Então, eu quero voltar a jogar o mais rápido possível, sei que tem condições de voltar a seleção principal e ir para as Olimpíadas também e eu quero voltar a jogar pelo Inter aí o mais rápido possível. Jó. Eu estava fazendo a pergunta, pois não. Me escapou o final da minha pergunta, que era o seguinte, que você quer continuar no Inter, você já falou para todo mundo várias vezes, repete muito. Por que você não admite jogar para o São Paulo? Qual é a razão que você não admite? Você não coloca essa hipótese nesse momento? Não, acho que, porque eu já estou totalmente adaptado aqui no Inter, eu acho que desde quando eu cheguei, já faz dois anos aí, conquistei meu espaço, tudo que eu sou hoje, o Inter abriu as portas para o Brasil todo, acho que já joguei duas Libertadores, campeão de Recopa, gauchão, através do Inter cheguei à seleção principal. Então, não só pelo fato de eu não quero jogar no São Paulo, realmente eu quero continuar jogando pelo Inter, eu acho que tem um futuro muito grande pelo Inter e estamos tentando resolver isso aí com o São Paulo, eu já falei que hoje não quero mesmo jogar no São Paulo, eu quero continuar jogando pelo Inter, que aqui é onde estão meus familiares se adaptaram muito bem e eu me adaptei muito bem. Então, eu quero muito continuar jogando aqui pelo Inter e vou continuar jogando pelo Inter. Olha, ontem lá no jogo do São Paulo em Lins, pelo Campeonato Paulista, Linense e São Paulo, o Felipe Diniz, nosso repórter, conversou com Adalberto Batista, dirigente do São Paulo, sobre o assunto Oscar. Vamos acompanhar. Foi feita uma proposta onde, de plano, já havia falado para eles que a proposta era muito baixa e que com certeza não haveria aceitação. Eles mesmo assim pediram que eu levasse ao presidente Juvenal e ao doutor João Paulo. Eu levei e dei a resposta de que o valor efetivamente é muito baixo. Pediram para que fizesse uma contraproposta e eu já disse, nós avisamos que o jogador, nós não queremos o desfazer do jogador, então nenhuma contraproposta seria feita, exceto se o jogador se dirigisse pessoalmente para a gente estar conversando, etc. E negasse efetivamente que quer voltar a jogar o São Paulo, o que só foi feito até agora por intermédio ou da imprensa ou de advogados, etc. Mas nunca uma conversa, olho no olho, para saber os reais motivos dessa decisão dele. Especula-se que o valor seja superior a 7 milhões oferecido pelo Inter, 7 milhões de reais. É verdade que o São Paulo só aceita a negociação com o jogador ou com o Internacional em valores superiores a 17 milhões? É, o jogador vale muito mais do que 17 milhões, então a gente não pode fazer uma negociação num valor inferior ao valor de mercado dele, até porque não é o Internacional. O Internacional não tem nenhum privilégio para com o São Paulo para pagar menos do que o valor de mercado. Se ele for efetivamente, se o São Paulo for um dia se desfazer do jogador, vai ser pelo valor efetivo do mercado. E o jogador, se não for cumprir o contrato, o próprio contrato prevê a multa contratual, ele tem que pagar a multa e aí ele faz o que ele quiser. O Oscar está completamente blindado. A gente não consegue fazer contato, a gente não consegue uma conversa pessoal. Segundo o staff do jogador, o Internacional proíbe isso. E realmente, essa situação está difícil, a gente não está conseguindo essa conversa. Eu pedi e torço para que nessa semana a gente consiga um contato pessoal. A posição do São Paulo é de que quer contar com o jogador? Quer contar com o jogador no seu elenco e tenho certeza que ele vai ser muito bem recebido e que o futebol dele vai nos dar muita alegria dentro do campo. Muito bem, Oscar, você acompanhou atentamente, como todos nós. São Paulo quer olho no olho. São Paulo quer você ali sentado, na frente do dirigente, para você dizer que não quer jogar no São Paulo. Como você já colocou agora, você quer continuar no Internacional. Você toparia um olho no olho com os dirigentes do São Paulo, Oscar? Sim, lógico que toparia. Acho que, mas independente se for olho no olho, eu acho que meus advogados já estão me representando. Acho que como nessa reunião que teve, o Juvenal também não foi. Tem gente que está representando São Paulo e a mesma coisa comigo. Eu não estava lá presente, mas meus advogados estavam me representando. Então, e da multa, eu acho que quando você tem um contrato, você sai, tem uma multa para pagar. E a gente foi lá e estava disposto, nós estamos dispostos a pagar essa multa, a multa contra o real. E no São Paulo, acho que essa valorização que eles estão falando não foi quando eu saí de São Paulo. Quando foi essa valorização, eu fui no Inter. Então, o que a gente está discutindo é de quando eu saí de São Paulo. Então, a gente está querendo pagar a multa de quando eu saí de São Paulo. E isso a gente está esperando a resposta de São Paulo. E aí, há dois valores, viu, Jota? Um, que o Oscar e os seus representantes já tentaram, não é nenhum acordo, tentaram colocar na justiça um valor aproximado de 4 milhões e meio de reais, que é um valor, um cálculo a que se chegou por parte do São Paulo. O Daniel Cravo, que é um dos advogados do Internacional que lida com essa questão, já me explicou que há um outro método de fazer a contagem, de chegar a um número, que daria algo em torno de 9 milhões de reais, contanto que esse contrato do Oscar com o São Paulo é anterior a uma determinada lei esportiva que modificou o cenário. Mas então, como ele é anterior, ele se vale também da regra anterior. E aí, esse valor iria a 9 milhões de reais. E em meio a tudo isso, ainda se espera que a justiça arbitre um valor, já que essa tentativa de conciliação não está acontecendo. Você é bom de matemática, Oscar? Não, já estudei bastante. Mas a multa está em torno disso aí. Eu acho que no valor máximo dava 10 milhões e foi, acho que não foi no máximo, foi quase lá que a gente ofereceu para o São Paulo. Então, não sei por que eles estão querendo ter essa conversa só assim para negociar, sendo que estão os advogados lá me representando. Então, estamos esperando. Acho que está meio estranho isso aí, mas vamos esperar. O mais importante, já conversei com todo mundo, é que eu quero voltar a jogar o mais rápido possível. Jota, Rafael Rezende, pois não. Boa tarde, Oscar. Concordo com o Marco Antônio quando ele diz que é uma pena que o Oscar não esteja jogando, porque é também uma das grandes promessas do futebol brasileiro na atualidade. E aí, queria saber dele, se não houver essa definição, e se o Inter ou até o Oscar, com seu empresário, seu staff, não chegarem a esse valor, ou que a justiça delimite, que a justiça defina, ou um valor que esteja na multa recidória que o São Paulo exija, existe a possibilidade do Oscar, como ele já disse, que não gostaria de retornar ao São Paulo, jogar no futebol do exterior, por exemplo, porque o valor de mercado dele aumentou muito, desde que ele se desvinculou do São Paulo até hoje. Foi o jogador que decidiu a final do Mundial Sub-20 pela seleção brasileira, fez os três gols na decisão, foi jogador participativo em Taça Libertadores, Campeonato Brasileiro, sendo titular do Internacional. Então, ele evoluiu muito. O valor de mercado é grande. E o São Paulo, detendo o vínculo do Oscar, com certeza conseguiria negociá-lo com o futebol do exterior, por um valor acima desses que a gente está debatendo sobre essa possível permanência no Internacional. Gostaria de saber, o Oscar, se essa é uma possibilidade na carreira dele, se ele hoje enxerga isso como possibilidade, ir atuar no futebol do exterior numa possível negociação. Não, acho que hoje não tem a possibilidade de ir para a Europa. Acho que isso aí acontece naturalmente, mas o que eu quero hoje, acho que eu, com meus advogados, com meu empresário, com o Inter, é jogar no Inter, é continuar no Inter. Acho que tem a Libertadores para me jogar ainda, tem o Brasileiro, tem as finais do Galchão, acho que tem muito para mim evoluir, tem as Olimpíadas. Acho que jogando no Brasil hoje, você está sendo muito mais visado que até jogando na Europa. então, eu prefiro particularmente ficar aqui no Brasil e continuar no Inter. O Oscar, o Lucas é bom de bola ou não? Não, já jogamos bastante juntos. Muito bom, acho que o Lucas, desde a gente na base, ele sempre mostrou um talento enorme, acho que eu sempre tive uma amizade muito grande com ele desde a base, então, eu admiro bastante ele, cresceu muito e, com certeza, o Lucas é um dos grandes jogadores do Brasil, hein? Viu, Lucas? Viu, o Oscar, eu estudei com ele também, né? Quando a gente morava em Cotia, a gente estudava junto também, na mesma sala, então, sempre foi um grande amigo e dentro do campo também, não tinha o que falar, né? Então, a gente cresceu muito, a gente ficou muito tempo junto lá em Cotia, um grande amigo, eu fico triste, né, de ver um grande talento como ele, né? Ficar sem jogar assim, e eu falando como torcedor mesmo, né? Acho que é prejudicial não só para o Inter, mas como para o Oscar também, então, eu fico triste, eu quero que se resolva o mais rápido possível, o Oscar é uma grande pessoa, um grande amigo, um excelente jogador, tem muito para mostrar e para nos alegrar ainda aí. Você torce para ele jogar lá no Inter ou para o São Paulo trazer ele de volta? Para a verdade? Não, sinceramente, acho que quem não queria o Oscar no time lá, acho que seria um reforço e tanto para o São Paulo, né? Mas isso não depende de mim, isso é confusão, eu prefiro não entrar no meio, eu quero tanta coisa, e o mais importante é ele decidir, né, o que ele quer, ele está feliz onde ele quiser jogar, né? Então, claro que eu queria ir no São Paulo, mas não sou eu que decido. Legal. Oscar, chegando muitos e-mails aqui, com uma seguinte indagação, uma seguinte pergunta, né? Por que você deixou o São Paulo? Ah, eu acho que isso aí já faz uns dois anos, três anos que eu deixei em São Paulo, várias coisas aconteceu, desde quando eu tinha 15, 16 anos, desde quando o São Paulo me escondeu lá na Espanha, eu fiquei um tempo lá, e daí quando eu estava no profissional, eles fizeram o contrato errado, e daí a gente quis consertar, não deu certo, então já é uma história antiga, não com o São Paulo, mas mais com os dirigentes de São Paulo, então foi uma história antiga, caso disse que eu saí de lá. Saraiva, mais alguma pergunta para o garoto Oscar aí, em Porto Alegre, Saraiva? Fique à vontade. Tem, tem uma inevitável, né? O Ita Nacional, na próxima quinta-feira, Jota, está jogando Libertadores contra o Ronaldo, vai jogar num tapete, que você podia botar na sala, né? Aqui não é campo de futebol, nem aqui, nem lugar algum do mundo, quanto mais para jogar futebol profissional, é um carpete onde o Ita vai jogar, e o Santos já jogou, o Ita quinta-feira pode se classificar, até não pontuando, basta que o Santos vença o The Strongers na Vila Belmiro, e a gente só sabe, só não sabe de quanto o Santos vai ganhar do The Strongers, mas a vitória deve acontecer. A pergunta é, você está fora de novo e ainda, mas você alimenta de fato a esperança, baseado em materialidade, de que na próxima fase, que já é fase de eliminatórias, né? do Internacional na Libertadores, essa situação estará decidida, e você vai estar jogando no Internacional, ou você está preparado para que isso demore mais, e você ainda não volte na próxima fase de eliminatórias na Libertadores, você não vai ganhar? Não, eu estava preparado para nem parar de jogar, entendeu? Então, eu quero que resolva isso aí o mais rápido possível, eu já queria estar jogando pelo Inter, eu acho que é, teve um jogo super importante que eu não joguei, que eu queria ter muito jogado contra o Santos, eu acho que o Inter precisava de mim ali também, tem outro jogo importante, que é contra o Juan Auret lá, então, infelizmente eu acho que não vou poder jogar também, mas espero, e acredito que... Você fez gol contra o Juan Auret no Beira-Rio, né? Fiz, fiz um gol no Beira-Rio. Aquele que você ficou sinalizando, que queria ficar no Beira-Rio, então. Então, mas eu quero que, nas oitavas aí, eu já espero que, que volte a jogar pelo Inter, porque é um campeonato que, que o Inter dá muito valor, e eu espero que, que eu possa ajudar o grupo aí também. Em relação aos prazos, viu, Jota, a questão ainda na semana passada, está no TST de Brasília, e quem estava lá julgando, decidiu que, no início desta semana, caso não houvesse a conciliação, o acordo, haveria a decisão da Justiça, uma decisão ainda não de mérito, mas a decisão da Justiça, concedendo ou não o direito do Oscar voltar a trabalhar pelo Internacional. Então, está se esperando, a perspectiva é que isso aconteça, no máximo, até esta terça-feira. Perfeito. A gente está no finalzinho da entrevista com o Oscar. Mais uma pergunta, Oscar, que está chegando aqui, que eu também reputo como muito importante. Quando você deixou o São Paulo, você recebeu algum tipo de alerta, alguma observação, algum parecer jurídico, que lá na frente poderia ter problema ou não? Não, eu recebi, eu acho que, não sei se eu já falei, mas naquela época que eu saí de São Paulo, eu senti uma pressão muito grande, acho que teve torcedores que foram em casa cobrar e teve um dirigente que na época era forte no São Paulo, que é o Marco Aurélio e ele me ligou falando que eu ia sentir consequências muito grandes e com certeza estou sentindo hoje, mas eu dei a volta por cima, ele falou que realmente eu não ia jogar muito, estava praticamente encerrando minha carreira e não ia conseguir jogar em time mesmo. Falou desse jeito comigo no telefone. E daí, foi uma mensagem de voz, então eu tenho gravado isso, acho que isso aí faz tempo também, mas não precisei usar, acho que nem precisa também, que eu dei a volta por cima e tudo nisso, mas teve, teve, acho que na parte jurídica ele falou que ia sofrer bastante, realmente estou sofrendo, mas estamos tentando resolver. De alguma forma você se arrepende de ter tomado aquela decisão pelo que agora você está vivendo ou esse arrependimento simplesmente não existe de sua parte? Não, de forma nenhuma, acho que o que eu cresci no Inter, se nada, esse jogador que eu sou, eu não ia ser se eu não tivesse feito aquilo, entendeu? Então, não me arrependo de nada e eu tenho certeza que isso aí vai se resolver muito rápido, o mais rápido possível. Agora eu prometo que é a última, Oscar, porque nós vamos mostrar os gols do Campeonato Gaúcho. O São Paulo foi te buscar lá em Santa Bárbara, em Americana, ou você foi levado ao São Paulo? Não, foi, eles não foram me buscar, eu acho que, o São Paulo na base assim foi bastante amistoso contra time do interior, então nenhum desses amistosos eu estava lá, e daí eu me saquei e tudo e daí eu acabei indo para o São Paulo, então foi, foi desde pequenininho, acho que tinha 12 para 13 anos que eu fiz essa amistosa, daí em diante eu fiquei 5 anos lá no São Paulo. Legal, legal. Saraiva, vamos então aos gols do Campeonato Gaúcho, e aí você posiciona todo o país aí sobre a situação atual do Campeonato Gaúcho. Vamos para as semifinais, é isso, Saraiva? Isso, agora nós vamos para as semifinais porque a gente já está vendo o Grêmio ganhando do Ipiranga de Erechim, que vivia uma situação muito curiosa, viu, Jorge? O Ipiranga de Erechim está matematicamente, estava matematicamente rebaixado, mas se ele fosse campeão do turno e, portanto, fosse a decisão do Campeonato Gaúcho, ele não seria rebaixado por conta de ter sido o campeão do retorno. Isso acabou ontem, o Grêmio goleou, sobrou, teve gol, dois gols de zagueiro, o Erley, que contava ontem para a gente que já foi ajudante de obra servente, foi pedreiro, então, de zagueiro para virar centroavante também não tem problema nenhum, né? Então, ele fez dois gols no jogo de ontem, o Grêmio jogou com todos os seus titulares, só poupou o Bertolio com dores musculares, mas já volta na próxima partida que será contra o Canoas, Canoas que classificou contra o Pelotas para jogar contra o Grêmio. E o Internacional ainda no sábado, o jogo que foi transmitido pelo Sport TV, o Inter ganhou do Cerâmica com todos os gols no segundo tempo, não casualmente quando entrou o D'Alessandro, que vinha de lesão muscular, fez um grande segundo tempo, se adaptou muito bem com o Dátulo, o Dátulo fazendo a função de meia junto com o D'Alessandro, dois atacantes mais adiantados, a adaptação foi muito boa, eles se procuraram bastante, o segundo tempo do Inter foi outro comparado com o que tinha sido a primeira etapa. E o palacar final foi a 3x0 para o Internacional, que vai jogar contra o Veranópolis. Inter e Grêmio jogam no Beira Rio no próximo final de semana essas partidas de semifinal. O Veranópolis é o campeão do interior na edição 2012 do Gauchão. Mas o favoritismo que já era gigantesco de Internacional e Grêmio nessa fase de quarta, ele não diminui em nada. Talvez a gente atenue assim Inter e Veranópolis, Veranópolis campeão do interior, então não fica do mesmo nível do que seria o favoritismo do Inter contra o Cerâmica. Ainda assim, o Inter é favorito contra o Veranópolis, o Grêmio é favorito contra o Canoas, e aí no outro domingo, se as coisas acontecerem segundo a lógica, nós teríamos um Grenal decidindo o retorno, de onde sairá o integrante da decisão contra o Caxias, que confirmou ontem Mauro Ovelha como seu novo treinador, o Caxias, que tinha demitido o Paulo Porto. O Gauchão agora só aos finais de semana. Saraiva, legal. Para fechar, nós temos uma arte aí, com as semifinais do segundo turno do Campeonato Gaúcho, sábado às quatro horas, como disse o Saraiva, Grêmio e Canoas, e no domingo, às quatro, Internacional, em Veranópolis. Saraiva, muito obrigado mais uma vez, Oscar, um grande abraço, também o nosso muito obrigado pela sua participação aqui, esclarecedora no Arena, um grande abraço, viu? Obrigado, eu que quero agradecer a oportunidade de estar esclarecendo um pouquinho melhor para vocês, e tomara que, acredito que a justiça vai resolver isso aí o mais rápido possível e eu posso jogar pelo Inter, continuar jogando pelo Inter e continuar dando alegria para a torcida colorada. Sempre um prazer, Jota, tchau, tchau, até a próxima. Valeu, Saraiva, até a próxima.